A Odebrecht é uma organização brasileira com mais de 60 anos de história. A empresa nasceu na Bahia e se expandiu, superando desafios ao redor do mundo. Que tipo de desafios? Ampliar um aeroporto em pleno funcionamento. Você está falando de 100 mil pessoas por dia, indo por esse aeroporto. No entanto, aqui estamos construindo o que é, no final do dia, uma expansão de 6,2 bilhões de dólares. Construir uma rede de metrô sob um casario de mais de três séculos, sem danificar o entorno ou perturbar a população. Porque tivemos que escavar e manter a estrutura inalterável, por ser uma zona muito sensível, além que tivemos que atuar com pinças, com muito cuidado cirurgicamente. Concluir as obras de um estádio em prazo considerado impossível. Que foi muito confortável para a gente, numa certa altura, a entrada de um consórcio em que a Odebrecht era pátio. Porque você via imediatamente a mudança de timing da obra, de gestão de equipe. A obra mudou de tempo de execução, claramente. Construir uma plataforma de petróleo com inovações que otimizam processos de trabalho e reduzem custos. A Offline Activity é um trabalho que você vai realizando paralelamente ao trabalho principal. E você, com isso, ganha horas em cima de um dia de trabalho. Esse é o grande diferencial competitivo. Atuar em qualquer lugar do planeta, convivendo com a diversidade de culturas. O segredo é trabalhar e construir em cima das forças das pessoas. É identificar o que cada um pode fazer de diferente, o que cada um pode fazer melhor. Transferir tecnologia e qualificar pessoas para as novas demandas do mercado. Estabelecer relações duradouras e promover o desenvolvimento dos países em que atua. A empresa acompanhou toda essa desenrolada, a guerra, os pontos altos, os pontos baixos. E está acompanhando a reconstrução do país. Atravessar florestas, cordilheiras e desertos para integrar regiões. Estabelecer parcerias para ampliar sua atuação internacional. A Venezuela tinha um grande atrativo, que era a existência de matéria-prima. E a matéria-prima que nós queríamos, que era o gás natural. A ideia da Braskem, junto com a PECVEM, era transformar gás natural em desenvolvimento social. Investir em pesquisa científica e desenvolver matérias-primas que ajudem seus clientes a inovar. Na indústria automobilística, a aplicação de nanocompósitos é bastante interessante, porque os nanocompósitos são materiais leves. E materiais leves conduzem a carros mais leves e consumo reduzido de gasolina. Estar sempre atento a novas oportunidades. Se a Braskem não tivesse, na época, a ideia da parceria, Ia ser muito difícil eu fazer essa nova empreitada na questão de descartável no Brasil. Investir na produção de matérias-primas derivadas de fontes renováveis. O polietileno verde é um polietileno muito parecido com o polietileno normal. A diferença é que ele é produzido a partir do etanol, que vem da cana-de-açúcar, ou seja, uma matéria-prima renovável, ao contrário do polietileno normal, que é obtido a partir de derivados de petróleo, como a nafta ou o gás natural. A Casa Familiar tem esse objetivo também, de não tirar o jovem daqui da sua comunidade, sendo um agente de desenvolvimento, podendo estar comandando a cooperativa, podendo estar comercializando o produto para outros lugares. Então, é isso que a gente quer. Aliar desenvolvimento tecnológico à preservação ambiental para produzir combustíveis a partir de fontes renováveis. A ETH, ela tem um compromisso assumido de desenvolver projetos que conciliem o desenvolvimento econômico, a tecnologia com a preservação ambiental e com a possibilidade de desenvolvimento das pessoas e oportunidades dignas de trabalho. Tornar-se referência mundial no tratamento e distribuição de água para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com a chegada da Odebrecht, a Foz do Brasil, em 1995, a gente vê um avanço muito grande. Nós tínhamos falta de água direto, muitas reclamações. Hoje, mesmo nos dias mais quentes, nós não temos problema de rodízio, racionamento de água. Nós temos no Brasil mais de 40% de perda de água nas redes de distribuição, enquanto que aqui em Limeira, apenas 16%, 17%. Então, é uma referência mundial. Criar oportunidades que possibilitem a realização dos sonhos de seus clientes. Eu e minha esposa estamos acasados há um ano e meio, né? Nós estamos realmente iniciando uma vida. Para nós, essa conquista de ter um canto nosso, que é um sonho de todo brasileiro, é uma conquista de vida. Primeiro, eu tenho que entrar no sonho. Eu tenho que sonhar o sonho do cliente. Porque a história da própria Odebrecht é que o seu negócio é servir ao próximo, ou seja, o seu cliente. Eu tenho que entrar no sonho do cliente. Eu tenho que entrar no sonho do cliente.